O preço dos produtos para as mulheres costumam ser mais caros do que os vendidos para homens. Alguns especialistas defendem que essa prática é ilegal e precisa ser discutida. Se é produto feminino, vai custar mais caro. Essa é uma certeza que a gente vê nas prateleiras do comércio e atinge em cheio o bolso das mulheres. Produtos semelhantes, vendidos para os homens, quase sempre tem valores menores. É a chamada Pink Tex, ou taxa rosa. Por exemplo, a lâmina feminina sai por R$ 5,49. Já a lâmina masculina, R$ 4,49. O shampoo para homens custa R$ 31,99. Já o shampoo para elas, R$ 36,99. Essa diferença não é encontrada só em produtos de beleza ou de higiene pessoal. Mas existe também para brinquedos, roupas e até no setor de serviços. De acordo com o IBGE, as mulheres ganham em média 20% a menos do que os homens. Mas gastam em torno de 12% a mais para comprar um mesmo produto. Só pelo fato da embalagem ser cor de rosa ou então específico para elas. Além disso, tem também a tributação, que em alguns casos pesa nessa conta final. No dia 22 de outubro, um evento virtual será realizado em Maringá para mostrar esse peso dos preços de produtos nas compras da mulherada. E discutir como mudar isso. A difusão desse conhecimento vai permitir que os consumidores, as consumidoras, observem isso. E aí também se posicionem no sentido de não comprar aquele tributo simplesmente porque ele é um produto rosa, porque ele é um produto destinado às mulheres.